Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, primeiramente um Feliz Natal, que Deus abençoe cada um de vocês e todo esse nosso mundo aí que estamos precisando de muita paz, né galera? Então, Feliz Natal para todos vocês. Pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, né? Normalmente a gente vai fazer um detectorismo, uma pesca magnética e hoje vai ser diferente. Vou mostrar para vocês aqui o que nós vamos fazer. Bom, essa é uma caixa dos ferros que a gente retirou aí da pesca magnética. Uma caixa grande galera. Tem uns ferros em pé ali. Deixa eu dar uma volta aqui para vocês verem. Bom galera, olha, está vendo? Tem uns ferros aqui no chão e tem mais uns ferros aqui. A caixa está lotada galera e ela é grande. Está vendo? Fora essa caixa, temos também mais esta caixa aqui. Essa caixa é um pouco menor, mas ela está cheia para a boca. Eu já mostrei em um vídeo aí, vou tentar mostrar aqui. Está cheia de ferro galera. Cheia. Aquela ali está tudo jogada, essa já está mais arrumadinha. Bom galera, a gente vem guardando esses ferros já faz mais ou menos aí uns 4 meses, né? Onde eu, meu sogro, para quem não conhece, para quem não sabe o nome dele é Wagner, o véio. E a Guinara resolveu fazer isso. A gente já vem planejando de juntar os ferros para estar vendendo na época do Natal para fazer a alegria da criançada. Como vocês viram aí no título e na thumb. E juntamente aí com o Rodolfo da Fácil Negócio, Comércio Importadora e também do Shibai lá da Metal Gold. Hoje, nos reunimos e decidimos fazer a alegria da criançada. Bom, vou vender os ferros agora, vou carregar aqui, vou levar lá no depósito de sucata aqui da minha cidade. Lá eu não posso estar filmando. Eu acredito que aqui vou chutar mais ou menos, eu devo ter uns 700 quilos de ferro, mais ou menos, acredito eu. Hoje eles estão pagando lá 1,42. Acredito que é esse valor que eles vão me pagar hoje, cada quilo. Então acredito que eu vou ter aí uns mil reais de ferro em quatro meses de pescaria, eu, a Guinara e o véio. É isso galera, acompanhe o vídeo até o final, deixa seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo aí com os amigos. E de novo, um Feliz Natal. Bora carregar esse ferro, galera. E lembra do volante do Titanic, hein? Passa o carro. Tem que o véio pegou, alguém lembra? Isso aqui foi no vídeo da Gilex. Tchau. Se inscreva no canal E esse aqui galera, alguém lembra? Isso é pesado hein galera Isso é pesado Vou pegar um balde galera É galera, esse é pesado Esse é pesado E aí Bom galera, essa foi a primeira caixa Olha onde já veio Acredito que aquela outra caixa ali vai chegar nessa altura aqui Vou ter que passar alguma coisa aqui pra amarrar tudo Tô meio ofegante aqui Tô cansado Nessa hora o véio não aparece Nessa hora a guinara não aparece É assim mesmo, é pra pescar galera Chamou, vambora Tô reclamando, bora carregar isso aqui Bom galera, aqui ó Carregado né Primeira caixa Igual eu tava mostrando ali de cima Só pra vocês terem uma ideia Ó, pra boca já ó Tá vendo? Vou mostrar ali onde eu tirei Aqui tá vazio Tava cheio né Trouxe ferro ali no canto E agora Falta essa cadeira aqui Que eu vou pôr por último E essa caixa Lotada De coisas Lotada Vou só tirar essas coisas de cima aí galera Pra quem não lembra Esse é o banquinho da lancha A lancha foi reformada Não sei se o vídeo já saiu Ou se vai sair Mas esse banco a gente não usa mais Eu vou desmontar ele aqui Pra jogar os ferros na sucata galera Isso aí não vai tá mais utilizando Isso aqui era presente pro véio O mal véio não quis não Terminei de carregar Ficou alto galera Então ainda tem algumas coisas aqui de casa pra pegar Tem uma janela antiga Tem um outro negócio ali pra carregar Acho que é um varalzinho Alguma coisa que a Guinara pediu pra pôr também E é isso Olha como ficou Galera Olha isso Ó Na altura do vidro ali Aquela parte Que é um pouco mais baixo Vou ter que amarrar isso Com certeza Não vai ficar caindo pecinha pra rua Caramba Aproveitando aqui Vou mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Lucão E pra Aquacamp Parceiraço E o mais legal É que eu ia carregando aqui Ia pegando os objetos né Exemplo esse aqui ó Onde foi que tirou esse aqui? Quem lembra? Ninguém tem uma ideia ou não? Tem uma ponte Saiu uns 10 desse aqui Foram 3 vídeos gravados lá Naquela mesma ponte Saiu uns 10 desse no total Lá na ponte onde a Guinara tirou a granada e amparo E aí ia carregando por exemplo Essa tampa aqui Onde saiu essa tampa? Essa eu não lembro Mas vários outros aqui ó O volante do Titanic Tem um pedaço ali de chassi Saiu na ponte dos quadros da moto Tem essas barras aqui ó Robinho me desculpa Robinho Perdão São 12 barras dessa aqui galera Eram 3 barras de 6 metros Que nós ficamos pra trazer embora A galera emprestou ferramenta Não sei se vocês lembram É tava eu com meu amigo Robson Dessas 12 6 é minha 6 é do Robson Mas não devolvi pra ele até hoje Mas não tem problema O Robinho tem um coração bom Ele vai deixar aqui Não vai nem brigar comigo né Robinho Galera Tem bastante coisa pro meio aqui ó Mas tem bastante coisa Que eu fui carregando Aquele ventiladorzinho Tá aqui no meio Pedaço de coisa de bicicleta Tem bastante coisa aqui Que a gente ia revivendo de novo Né Os dias de pesca aí Muito legal olhar os objetos depois aí E agora eles vão tomar o seu destino correto aí galera Que é a reciclagem né E esse é o intuito do nosso trabalho É limpar o rio E dar o destino correto aí Pra gente fazer pelo menos um pouco aí Um mundo melhor Que tá difícil Né Muito Muito difícil Bora galera E aí Vamos lá. Galera, acabou de pesar aqui, a hora que eu chegar em casa, eu mostro para vocês o quanto que deu. O carro está quente, estou com sede, chegar em casa eu mostro direitinho para vocês, tá bom? Ele me dá um documento aqui falando quantos quilos deu, tudo certinho, aí eu vou apresentar para vocês. Bom galera, acabei de chegar em casa, cansado, tinha bastante ferro, deu um total de 680 quilos de ferro, onde eu cheguei lá, a primeiro momento eles iriam me pagar R$1,10 no total, no total ali de todos os ferros. E aí eu conversei com eles, expliquei o que a gente ia estar fazendo, ele falou para mim que os ferros tinham que estar separados, ferro bruto e ferro miúdo. Por sorte aqui em casa eu acabei deixando os grandes na lateral e um pouco em cima, então eles deixaram eu descarregar os grandes, pesar o carro novamente e depois descarregar os miúdos. Então aquele valor de R$1,10 descarpou. O que aconteceu? Eles me pagaram R$1,20, que o combinado era R$1,05 no ferro grande. Eles me pagaram R$1,20 para ajudar a gente nos ferros grandes e os ferros miúdos, que é R$1,42, eles vão me pagar R$1,50. Então eu quero deixar um grande abraço aqui para a Prado Sucatos, já virou um parceiro aí do nosso projeto, só por ter pago a mais para a gente, né? Então eu acho que isso aí é muito gratificante, eu expliquei para eles e eles deram essa aumentada. Parece que é pouquinho galera, mas não é. No total de R$680, você colocar esses centavinhos a mais aí dá uma ajuda muito grande. Bom pessoal, esse é o documento que eu recebo lá, né? O ferro bruto aqui, o valor R$1,20, olha a cor da mão galera, está até preto e descarregar. Acabei de chegar em casa. R$1,20, o valor R$500, a primeira pesagem, segunda pesagem, R$140, R$168, o ferro bruto. Ferro miúdo R$1,50 o quilo, primeira pesagem, segunda pesagem, R$140, R$810, em total de R$978, é isso aí galera. Agora bora comprar brinquedos para a criançada. E para quem que a gente vai doar, hein galera? Acompanha aí, acompanha aí. Vamos comprar o brinquedo e já vou divulgar como que a gente vai doar, para quem vai doar, como vai funcionar isso aí. Acompanha aí, acompanha aí. Fala galera, chegamos aqui em frente a uma instituição chamado Projeto ICA, na qual eu tive a honra e tenho orgulho em dizer que eu fiz parte. É uma instituição, incentivo criança e adolescente. Começou no fundo de um barracão galera, hoje eles atendem 522 pessoas. Infelizmente eu não consigo atender todas elas. Ela tem uma filial lá no centro, na Matriza, que lá atende um número maior de crianças. E espalhados no bairro, tem alguns pontos que atendem as crianças isoladas do bairro. Para não precisar estar desbofando até o centro. E nós escolhemos um bairro aqui no qual nós moramos, no mesmo bairro. Galera, eu te convido a entrar aqui no link na descrição do vídeo. Para conhecer um pouco mais sobre o Projeto ICA. Vou deixar o pix do Projeto ICA, caso alguém sinta vontade de estar colaborando com eles. E em 2020 eles foram reconhecidas como a melhor instituição nessa categoria de criança ou adolescente do Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Do tamanho que é eles. Criança Esperança, né? Criança Esperança em 2021. Então, pessoal, eu estou fazendo isso com o maior orgulho do mundo. Estou de raibã aqui para vocês não verem meu olho aqui. Eu fico emocionado de falar disso. Infelizmente, eu não vou poder gravar lá dentro. Uma, porque eu não posso. A lei lá não permite que eu mostre as crianças nesse tipo de coisa que a gente está fazendo, né? Que é para entregar os presentes para eles. E outra, que eu não quero expor nenhuma criança aqui. Eu quero só fazer a alegria deles. Eu estou trazendo o vídeo para vocês. O Papai Noel está para chegar, né? O Papai Noel está para chegar. Aguenta aí que vocês vão ver o Papai Noel de hoje. E aí, o Papai Noel vai entrar lá dentro. Vai entregar os presentes para as crianças. E aí, ele vai voltar. O melhor Papai Noel de hoje. E logo em seguida, galera, hoje é um dia. Dia 17 de dezembro. Vamos entregar o presente aqui agora. E na semana que vem, vai ser outro Papai Noel. É que vai ser logo em seguida no mesmo vídeo, pessoal. Lembrando que tudo com dinheiro tirado do rio. Tudo do rio. Tudo do rio. Tudo do rio. E é isso aí. Vem com a gente. Olha quem veio com a gente. Ô, Dedéu. Fala oi. Fala oi. Ih, entreguei a roupa do Papai Noel lá. Vou lá levar a roupa do Papai Noel. Vamos lá levar que ele deve ter chegado. Deve ter chegado. Vamos lá, galera. Está esperando para se arrumar. Gente, olha isso. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Bora entregar os presentes? Vamos lá. Pensa no Karatiba. Está bonitinho? Está lindo. Está bonitinho? Está lindo, amor. Então vamos. Só acho que esse Papai Noel está um pouquinho magrinho. Eu sou magrinho. Eu sou fitness. Ah, beleza de fitness. Estou magrinho ou não sou, Tatá? Não. Puxa o saco. Mostra a porta do Projeto Ica para eles verem. Espera aí. Vou mostrar, gente. Olha o site. Ica. www.projetoica.org.br Eu aperto a campainha, Papai Noel? Não filma as crianças da campainha, por favor. O Papai Noel fica atravessando a frente da gente. O Papai Noel fica atravessando a frente da gente. A hora que ele sair, não pode desligar a câmera que a gente não vai mostrar, tá bom? Tudo bom, meu amigo? As crianças estão aí? Estão. Você acha que eu posso agora? Vou pegar? Vamos lá então, gente? Vamos. Meu Papai Noel. Olha, criançada. Papai. Eu queria muito entregar para as 522 crianças, galera. Mas, infelizmente, os ferros não vão dar. Deixa eu mudar aqui para ver se está aparecendo bem, Papai Noel. Se a gente entregasse para as 522, deu 978 reais, né? Então, a gente não ia conseguir entregar para todos. Ah, estão ouvindo. Olha lá, as criançadas gritando na linha. Está para ouvir, hein? Dá para ouvir? Pode deixar ligado. Quem sabe um dia não dê. Esse sempre foi o sonho do Moisés. Todo ano ele fala isso para mim, que queria fazer isso. Todo ano. Olha lá o barulho. Está feliz ou está? Primeira vez que você vai entregar presente junto com o Papai Noel. Olha aqui, mamãe. Está feliz? Seu Papai Noel. Espera aí, ele está comendo. Esse sempre foi o sonho do Moisés. Todo ano ele fala isso para mim, que queria fazer isso. Todo ano. Todo ano. O sol está atrapalhando, não sei. E muito feliz, muito feliz por conseguir. E é isso. Hoje é sexta-feira, dia 17. O último dia de aulas deles. É o último dia de aula deles aqui. Agora eles vão sair de férias. Então, por isso que a gente veio hoje. Aí, semana que vem, provavelmente dia 24. Vamos terminar nossa jornada de presentes para as criançadas. O próximo Papai Noel está para chegar. Guarde aí. Não vai ser eu. Esse é mais barrigo. É, o outro é mais barrigo. Não sei se vocês sabem quem é, mas... Mamãe. Oh, não é. Não conta. Não conta, o que eles já sabem. Não conta. Galera, é isso. Feliz Natal. Feliz Natal. E continua aí, que tem mais um pedacinho. Aguenta aí, que tem mais aí na rua. Segura aí, galera. Bom, galera. Chegamos aqui para concluir nossa missão, nossa tarefa. Estou aqui do lado da Mamãe Noel. Mais linda desse mundo. E vou lhe apresentar o time agora, galera. Como eu já disse, Mamãe Noel, cinegrafista. Feliz Natal, gente. Aqui estão os elfos. Fala oi, elfos. Aê. Eu acho que dá para mandar o mais forte. Fala oi, elfos. Bom dia. Bom dia. Aê. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Olha os brinquedos, galera. Tá aqui, ó. Não sei se o sol vai deixar. Quero agradecer a Doré Mi Brinquedos, da cidade de Mojimirim. Que nos ajudou um pouco. E é isso aí. Galera, quero aqui apresentar o trenó do Papai Noel. Eu vou dirigir o trenó do Papai Noel. Eu vou dirigir o trenó do Papai Noel. Então eu sou a Rena. Você é a Rena. Eu sou a Rena, galera. Galera, é isso aqui. Olha o carro do Papai Noel. Esse Papai Noel não tem jeito, cara. Esse Papai Noel é... Isso aqui não é o trenó do Papai Noel. Isso aqui é a Arca de Noé. Isso aqui é a Arca de Noé. Noé era para ser um... É, tem aqui em cima ainda também, ó. Ih, meu Deus. É isso aí, galera. Então com vocês eu lhe apresento o Papai Noel. Vamos alegrar a fiançada dos praines. Ho, ho, ho. Aqui está a galera. Eu, Moisés, Aguimara, Emy, João Miguel, Manu e Emy, a Cipuquinha. Vamos dar uma volta. Vamos levar o miquedinho. Isso aí. Se inscreva no canal do velho. Deixa o like. Galera. Ô, velho, vem cá. Estava falando aqui que esse é o trenó, né? Esse é o trenó. Se esse é o trenó, quem é a Rena? A Rena está filmando. A Rena está filmando. Viu? Mas que não é o trenó? Isso aqui é a Arca de Noé, velho. É, a Arca de Noé. A Arca de Noé não é. Não é, não é. Também tem um de tudo, né? É, deu para ver. Tem um de tudo. Olha, galera, olha os detalhes. Olha os detalhes. A criançada começou a farra já lá. Os elfos. Ô, Pai Noel, vamos? Esse é o trabalho do dia aqui. Vamos mostrar um pouquinho do trabalho aqui, velho? Mostra, apresenta para nós. Isso aqui é do mês. Da semana. Da semana. Da semana. Caramba. É bastante coisa, galera. Tem mais ali dentro, ó. Nossa amiga aqui, agradecer. Está dando uma ajudada para separar aqui. Aí, ó. Tem mais aqui dentro. Tem mais lá embaixo. Olha aqui, ó. Oi, menina. Ô, velho, velho. Ô, velho. Pega um presente para ele. Pega um presente para ele. Pega um presente para ele. Alô? No meio. Aí é menina. Do meio. Isso. E aqui é de menina. Oh, oh. Oh. Cadê o oitão? Oi, oitão. Oi, oitão. Só para você. Feliz Natal. E aí, papai noel. Feliz Natal para vocês. Valeu. Salvezinho nosso. Salvezinho. Valeu, Ronaldo. E vai, Corinthians. Vai. Vai, não. Bora, papai noel. Bora entregar isso aí. Solta quente. Solta quente. Solta quente. Vamos. Como que o papai noel vai subir? Ixi. Grava a vídeo cacetada. Ajuda o papai noel que eu gravo a vídeo cacetada. Pujam para as montanhas. Galera, olha o sacrifício, galera. O papai noel está levando a rena. É. Ho, ho, ho. Eu quero que agora eu saí. Bora, galera. Bora, 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 bora. Galera, vamos começar aqui dentro do carro já. Que temos aqui, ó. Três anjos de Deus que eu amo aqui na vida. Três, não, quatro, né? Papai noel está caduco. Que o que eu amo demais. É a minha razão de viver está aqui, ó. Minha alegria. Então, eu já vou dar um presentinho para cada um deles, né? Ai, ai, ai. Esse aqui é um para a Emanu. Um para a Evelyn. Para a chuchuca, não. Ah, para a chuchuca, sim. Você não merece. Você é um. É um. Mais grandão. Ho, ho. Bora agora. Bora para as crianças. A minha filha está ali, ó. Chupa. Bora. 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 Amém. A gente não consegue mudar o mundo, mas com pequenas atitudes conseguimos mudar o mundo de alguém. Amém. Amém. Finalização! Novo jeito de entregar presente. Amém. Música Feliz Natal! 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 Aqueles ferros velhos que a gente tinha dentro da água lá, do rio que a gente traz embora. Fomos juntando a ideia do Moisés, de juntar tudo, pra final do ano fazer essa alegria aí. A gente tá muito feliz, deu dinheiro em vão, comprou tudo isso aqui. Alegamos um pouco de criança, não tem como alegrar tudo isso, mas vamos ver se a gente consegue mais pro homem tiver. Duas observação, duas. Olha lá. Papai Noel! Feliz Natal! Pode ser. Ó, duas observação. Primeiro, os ferros da pesca magnética, né? Que eu carreguei sozinho, que não tinha ninguém lá pra me ajudar. Viu? Tá registrado, tá registrado aqui. E a outra observação, que a ideia não foi, a ideia foi minha, mas os ferros eram nossos. Então, agradecer você, quero agradecer você e a Guinara por participar junto comigo nessa ideia. E outra coisa, papai Noel, quantos presentes você deu hoje? Ah, eu perdi as coisas. Mais de 150. Mais ou menos 150. Então você merece, então você merece um presente. Ah, e aí gente? Presente pro papai Noel. É, papai Noel também tem que ganhar presente galera. E a mamãe Noel também ganha um presente. E eu não tenho nada pra dar presente. Eu sei disso. Mas eu tenho um coração grande. O meu presente são vocês. Quando eu comecei galera, a pesca magnética. Quando eu comecei o detectorismo, eu comecei sozinho. Aí foi quando apareceu esse velho aqui, né? Que alegrou todos vocês. E logo em seguida apareceu minha esposa. Que nós três juntos, formamos um trio aí que traz muita alegria pra vocês. Que vocês tem certeza e a gente percebe nisso nos comentários. Pelo carinho que a gente anda recebendo. É pela internet, pela rua né velho? Principalmente o velho que tá sempre andando pra lá e pra cá né velho. Recebe bastante carinho. O link do canal do velho galera. Tá aqui na descrição do vídeo. Então uma setinha aqui embaixo galera. Só clicar ali na descrição. Escreve no canal do velho galera. Ele tá postando alguns vídeos muito bacana. E vai crescer, se Deus quiser. Deixa eu ver o seu presente. Olha um solitário, gostou? Me dá um beijo. Eu adorei meu amor. Eu te amo. Também te amo. Meu coração de ouro. Ah, eu também te amo. Eu também te amo. Uiii. É o espírito gata ali. Uiii. Que lindeza. Se eu tirar a barba, eu não deixo dele lá. Eu não vou tirar a barba. Gostou velho? Eu tô achando que você tá achando que eu tô fedido. Não é velho. Não é. Eu adorei. A coisa mais difícil é comprar um presente pra você. A coisa mais difícil. Eu adorei. Olha galera. Não pode fazer propaganda. Olha um perfume. É um perfume. Fazer igual meu filho. Te amo meu amor. É um perfume. É um perfume. É um perfume. É um perfume. Obrigado. Que isso. Esse eu posso fazer propaganda. Geraldo Joias. Galera. Mojimirim. Dona Antônia. Dona Antônia. Aliança. Aliança. O anelzinho. Ele é casado. Eu ainda vou levar pra você pra ver se é ouro. Mulherada. Mulherada. Agora não adianta mais. Agora eu sou casado. Agora não tem jeito. Aliança. Aliança. Oh. 입ar. Ela também é casada. Mas não tá na rua, não. Dia 12 de Fevereiro às 11h da manhã. Na Igreja Santa Cruz. N. Nosso casamento. Que pode ir embora longe ao vivo. No Youtube. Detectorismo no Netflix. Galera. Esse foi nosso vídeo. É... ficou um pouquinho cumprido eu sei. Espero que vocês tenham gostado. Quero mandar, ó Quero deixar claro aqui galera Como já dizemos várias vezes aí No começo do vídeo ficou bem claro Todos esses presentes foram comprados Com os ferros que nós pegamos no rio Tá, tudo da pesca magnética Tinha um portão lá em casa Que a gente acabou colocando junto Mas a grande maioria aí Ferro do rio Quero agradecer aqui a Fácil Negócio Junto com a Metal Gold que está nos apoiando Nesse projeto também Com os equipamentos Com toda a força Que eles podem aí nos ajudar Com tudo, né Quero mandar um grande abraço pra eles Pro Rodolfo, pro Shibai Muito obrigado Pra Dorremi Brinquedos de Mojimirim Também que deu um desconto pra mim Pela quantidade de brinquedos Galera, Projeto Ica É uma instituição no qual eu fiz parte Sou muito grato A toda essa minha infância Que eles me acolheram lá Fiquei lá dos 10 anos até os 16 Passei por muitos momentos bons Todos os momentos bons lá Eu sou muito grato a eles O Pix, galera Eles precisam muito Da ajuda de todos 50 centavos 1 real 10 reais O quanto você puder Se puder, galera Não se sinta obrigado Mas se puder Ajuda o Projeto Ica Quero agradecer o velho Aguinara Por estar junto comigo nessa Quero agradecer a todos vocês Um Feliz Natal E... É isso, galera O Menino Jesus Possa Abençoar Nós todos, né Com muita saúde Com muita paz E... Quero dar um presente de Natal Pra você Lembra daquela promoçãozinha lá Que a gente tá fazendo, né Deixa a palavrinha aqui embaixo Então... De Dezembro já foi Mas esse é um especial de Natal, galera É... Eu criei isso agora, tá A senha é Meninos Menino Jesus Salva Coloca aqui embaixo Primeiro que comentar Levou um imã 110 quilos, galera De presente de Natal Do nosso canal Tá cheiroso? Nossa, já tá passando Perfume Tá passando perfume? Olha o cheiro, olha o cheiro Mãe Vem aqui, mãe Vem aqui, mãe Vem aqui, mãe Vem aqui, mãe Dá um congote Dá um congote Lá Dá um congote Dá um congote Você viu, mãe? Ela não viu Ela viu que você tá cheirando Galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Um Feliz Natal pra todo mundo E... Vamos! Vamos! Tchau!